Olá, você acompanha a partir de agora na edição do Nazaré Notícias que já está no ar. Câncer de boca, mais de 14 mil novos casos da doença são registrados por ano no Brasil. Combustível já está mais caro. Volume de chuvas em fevereiro deve ser igual aos anos anteriores. Manutenção e preservação de prédios históricos pode evitar acidentes. E no dia de São Brás, uma homenagem ao mercado que leva o mesmo nome aqui em Belém. E no quadro de economia vamos falar sobre o pagamento de seguros de veículos. Hoje é terça-feira, 13 de fevereiro, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de saúde. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 14 mil novos casos de câncer de boca são registrados por ano no Brasil. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 43% das mortes são causadas pelo consumo de tabaco ou álcool. Confira na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje, mais informações da doença e a importância da prevenção. O câncer de boca é uma doença silenciosa, que pode ser evitada com os cuidados que a pessoa tem com a própria saúde. É preciso consultar o dentista regularmente para prevenir o agravamento de eventuais lesões. O diagnóstico precoce, assim como na maioria das doenças, é fundamental para o tratamento eficaz. Em casos avançados, o câncer pode atingir a estrutura óssea e a pessoa pode até perder parte da boca. Quando o paciente está com câncer muito avançado, muito invasivo, é necessário, às vezes, fazer uma ressecção das áreas ósseas onde o câncer está envolvido. Então, faz-se a remoção do câncer com uma margem de segurança, para que evite, assim, o paciente ter uma outra lesão cancerígena. No caso, mais uma invasão cancerígena. Obviamente, o paciente depois é reabilitado, para que assim ele tenha uma melhor qualidade de vida. Para prevenir, é preciso ir sempre ao dentista, manter a higiene bucal e evitar alguns hábitos. O câncer de boca, ele pode ter os fatores genéticos, ou seja, os fatores predisponentes genéticos, os fatores que envolvem o meio, no caso, pessoas que têm muita exposição ao sol, e pessoas que têm uns hábitos como etilismo e tabagismo. Se a pessoa tem uma predisposição genética, no caso, ou seja, a família já apresenta alguns casos de câncer, então, é praticamente necessário que o paciente evite ficar em exposição solar, ou se tiver que fazer, que tenha os devidos cuidados, os de protetor solar, protetor labial, e evitar fumar ou beber. Úrsula vai ao dentista regularmente, pelo menos a cada três meses, para cuidar da saúde bucal. Eu me preocupo muito em fazer higiene, justamente por causa disso, porque o câncer é uma doença silenciosa. Então, por causa disso, eu me preocupo bastante. Eu sempre estou escovando os dentes depois das refeições e usando o fio dental. E ainda falando em saúde, o Hospital Universitário Betina Ferro de Souza, da Universidade Federal do Pará, abriu cadastro para pessoas interessadas em fazer a cirurgia de implante coclear, que é destinada ao tratamento contra a surdez. Para ter acesso ao serviço, os candidatos precisam ser encaminhados por uma unidade do SUS. Mais informações pelo telefone 32017819. E vamos aproveitar, então, para acompanhar a dica de saúde desta terça-feira. Olá, sou Loreval Massola, médico infectologista, e a nossa dica de saúde de hoje é sobre proteção, prevenção às doenças por meio das vacinas. Nós temos a falsa ideia de que vacina ou vacinação é um assunto relacionado apenas a crianças. Na verdade, tanto crianças quanto adultos devem ser vacinados. Existem inúmeras doenças que você pode prevenir pelo meio de vacinas. A vacina, ela começa no primeiro mês de vida da criança e até a fase adulta, os idosos devem ser vacinados. A melhor maneira de você saber o tipo de vacina ou que tipo de doença você pode prevenir é procurando o seu médico. Então, basicamente, até os 12 anos de idade, você faz um calendário de vacinação do Ministério da Saúde e, a partir disso, o adulto vai começar a ter vacinas que a gente chama de reforço para que essa proteção adquirida pelas vacinas na infância sejam mantidas e algumas vacinas específicas do adulto e do idoso. Então, a dica de saúde da semana é procure seu médico e veja como você pode se prevenir por meio das vacinas. 14 municípios da região do Marajó e do sudeste do Pará passarão por uma interrupção programada no fornecimento de energia nos dias 8 e 22 de fevereiro, em horários distintos. Carolina Guimarães tem mais informações. O desligamento foi solicitado pela Eletronorte para ampliação da subestação Eletronorte Tucuruí. O primeiro desligamento acontecerá no dia 8 de fevereiro, no horário de 5 e meia da manhã, até 1 hora da tarde. A interrupção programada abrange as zonas rurais e urbanas dos municípios de Bagre, Breu Branco, Breves, Cametá, Limoeiro do Ajuru, Curralinho, Goianésia do Pará, Melgaço, Novo Repartimento, Pacajá, Portel e Tucuruí e a zona rural de Oeiras e Baião. O segundo desligamento acontecerá no dia 22 de fevereiro, de 11 horas da manhã, até 3 horas da tarde. Será na linha de transmissão Tucuruí-Altamira, na região Tramoeste. As cidades onde o fornecimento de energia será interrompido são Altamira, Anapu, Senador José Porfírio, Brasil Novo, Medicilândia, Placas, Rurópolis, Trairão, Itaituba, Belterra e Santarém. De acordo com a CELPA, os desligamentos são necessários para melhorar a qualidade de energia nos municípios. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E vamos agora falar da Operação Boa Viagem. O Inmetro Pará está com uma fiscalização em todo o estado para avaliar a qualidade e a segurança dos produtos, como capacetes de proteção para mototaxistas, pneus, cadeirinhas, rodas automotivas e vidro temperado. O objetivo é saber se os produtos estão em conformidade com as normas e se possuem o selo do Instituto. Os produtos sem o selo de identificação poderão ser interditados ou apreendidos. O combustível está mais caro em todo o Brasil a partir deste mês de fevereiro. A mudança se deve ao aumento da carga tributária e a CID, que foram aprovadas pelo governo federal no início deste ano. Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará mostrou que o preço médio da gasolina comum comercializada na região metropolitana de Belém era de R$ 3,03. O menor preço encontrado por litro foi de R$ 2,88. Já o preço médio do óleo diesel estava sendo comercializado em média R$ 2,74. O menor preço encontrado por litro foi de R$ 2,54 e o maior foi de cerca de R$ 2,97. Neste mês de fevereiro, o preço do combustível foi reajustado em todo o Brasil. Este é o segundo reajuste sofrido no preço dos combustíveis somente agora em 2015. O reajuste autorizado a partir de fevereiro deste ano se deve às elevações nas cargas tributárias e também ao retorno da CID autorizada pelo governo no início deste ano. A Demir vai chegar a tirar do orçamento mais de R$ 1.000 por mês somente para abastecer o carro. Aumentou demais, né? A gente botava R$ 50,00, R$ 20,00, R$ 30,00, agora está um absurdo mesmo. Kleber é taxista há seis anos e está acostumado com os aumentos de preço. Mesmo assim, está indignado com esse reajuste. Estou achando agora que isso aí já está virando até um absurdo, né? Que constantemente o aumento, pouco prazo de um tempo para o outro. E só quem se dá mal nessa história é a gente, que precisa estar todo dia, principalmente eu do trabalho, tenho que abastecer o carro todo dia. Paralisação, rodoviários da empresa Aviação Forte, que atua na região metropolitana de Berlim, farão hoje à tarde uma paralisação por melhores condições de trabalho. Os trabalhadores denunciam as péssimas condições encontradas no final das linhas Paar, São Brás e Curuçambau FPA. Os rodoviários também reclamam da falta de bancos para as pessoas sentarem e descansarem entre uma viagem e outra. A Aviação Forte disse que está cumprindo com o cronograma estabelecido, durante a reunião do sindicato com a categoria. E falando em trânsito, dados do sistema de segurança viária mostram que o estado do Amapá tem o menor registro de mortes no trânsito no país. Houve 124 acidentes fatais em 2012. O levantamento foi produzido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. O número representa uma taxa de 17 óbitos para cada grupo de mil habitantes. Em 2011, o Amapá registrou 154 mortes no trânsito. De acordo com a pesquisa, a maioria das vítimas era pedestres. Todas as terças-feiras nós recebemos o planejador econômico Pedro Loureiro para tirar as dúvidas sobre economia. Ele está com Patrícia Nascimento e o tema de hoje é o pagamento de seguro de veículos. Não é isso, Patrícia? O nosso tema de hoje é sobre o pagamento de seguros de veículos. E esse tema, não é Pedro, foi motivado justamente pela sugestão de um telespectador. A gente lembra você aí de casa que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211. E então surgiu a partir de uma pergunta, não é Pedro? Isso, eu recebi um e-mail que um telespectador disse que teve um problema. Que ele paga o seguro do carro dele, está em dia o seguro, tudo ok. Mas ele teve um sinistro. Sinistro que a gente chama são as ocorrências no mercado de seguros. Ele teve um acidente com o carro dele e a seguradora, segundo ele, está se recusando a pagar. No caso específico dele, que eu não posso dar o nome pelo sigilo dele, eu já respondi. De fato, ele não tem direito. Mas por isso, nós fizemos uma relação, até para discutir um pouco, porque as pessoas têm que entender que fazer o seguro, sim, a seguradora é obrigada a pagar. Se as coisas estiverem conforme o contratado, porque é um contrato. Ou seja, existem algumas situações em que a seguradora pode se recusar. Pode, por quê? Porque, veja bem, todo seguro, não é só de carro, qualquer seguro é uma transferência de risco. Você paga para uma terceira empresa, que é a seguradora, para assumir aquele risco por você. Ela tem que analisar quanto ela vai cobrar para assumir aquele risco. Em cima disso, ela tem que analisar um perfil. E ela vai analisar idade, no caso do carro, quem dirige, quantos quilômetros por mês, se o carro passa a noite em uma garagem, não passa, violência no bairro onde ele pernoita, uma série de coisas. Utilização, se é comercial, se não é. Em cima disso, ela vai analisar e vai criar o seu preço. E você paga por aquele risco. Imagine que você dá uma forma de perfil, parâmetros, mas na verdade são outros. Você diz que dirige 500 quilômetros por mês, mas na verdade dirige 3 mil. Ou seja, o seu carro está seis vezes mais exposto a um acidente de trânsito. Então, isso também não é justo com a seguradora, porque lembre que o seguro que eu pago, que você paga, tem um pequeno componente que é o prejuízo total da seguradora. Então, se eu conto uma informação errada e você conta uma certa, você está pagando por mim. Então, de fato, não seria justo. Então, ela pode sim se negar em alguns casos. Os principais, nós preparamos um quadro, que aí você pode ver, não são só esses. Existem outras situações. Mas os principais, a gente pode ver, são declarações falsas. Foi o que eu acabei de falar. A pessoa dá uma informação, por exemplo, tem alguém menor de 25 anos, há menos de dois anos, habilitado, que resida e que dirija esse carro. A pessoa diz não, mas tem. Na verdade, quem usa o carro é o filho, que tem 20, 22 anos. Isso é uma falta grave, porque muda o parâmetro de risco. Culpa grave ou dolo? O que é uma culpa grave ou dolo? Por exemplo, você dirigiu um embriagado. Você bebeu, entrou na contramão, foi fazer racha ou pega, como em alguns lugares muda o nome, mas é a mesma coisa. Ou seja, ela não pode imaginar que você vai usar o carro para dirigir embriagado. Não cumprimento da apólice. A apólice de seguro é o contrato, que dá uma série de obrigações nas duas partes. Um exemplo, você não pagou. Então, você não pagou, não tem como, não vai cobrir. O veículo em atividade não coberta. Você compra um carro e diz que ele serve apenas para ir ao trabalho e para passeios. Mas, na verdade, você tem uma empresa, você vende coisas, vende suco, refrigerante e usa o carro para isso. Não é uma atividade coberta porque você não mencionou, entendeu? O motorista não é habilitado. Por exemplo, você tem um carro de carga. Você informa para a seguradora que você tem, vamos dizer, um mercadinho e usa uma pequena picape para entregar mercadorias. Mas essa picape, pelo porte, o motorista tem que ter habilitação profissional. Mas ele não tem, a seguradora vai entender que ele não tem capacidade técnica para dirigir aquele carro. Ela pode negar. Vítima a subir a culpa. Isso é muito comum. Eu bato o seu carro, você, eu não tenho o seguro, mas você tem. A gente combina, olha, diz que foi você que bateu porque o seguro cobre. Isso, inclusive, é crime. E, por fim, a falta de pagamento. A falta de pagamento, aí a gente tem que entender que ela não é, não paguei hoje, amanhã eu estou sem seguro. Não é isso. Vamos imaginar que você parcelou um seguro de 12 meses, você pagou em 4 meses. 4 parcelas. Primeiro mês está equivalendo ao primeiro trimestre. Segundo mês, ao segundo trimestre. Então, digamos que você pagou a primeira, pagou a segunda, não pagou a terceira, você está 6 meses coberto, porque você pagou a metade. É claro que a seguradora pode notificar você, pedir o pagamento da parte complementar. Se você não pagar, ela lhe dá um prazo e devolve o que você tem de crédito e você tem que procurar outro lugar. Mas o pagamento tem que ser feito. Se não tiver coberto, se não tiver pago, não está coberto. O correto mesmo é se preocupar com a assinatura desse contrato, não é, Pedro? Analisar tudo antes para ver se as suas necessidades estão de acordo com o que a seguradora está oferecendo. Sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas querem comodidade. Comodidade é muito bom para uma série de fatores, mas para outros é muito arriscado. Tem gente que faz seguro pela internet. Hoje tem muita seguradora que você vai como quem faz uma compra de uma televisão pela internet. Veja bem, você está uma pessoa que não tem experiência com seguros, negociando com uma máquina que vai acatar tudo o que você disser. Você pode fazer uma contratação errada. Ou muitas vezes o corretor fala por telefone e você não está entendendo bem o gerente do banco. Aí você diz, não, está muito caro, baixa essa pólice. E ele começa a mexer em fatores que agravam o risco ou não, só que não te dão cobertura. Então, por exemplo, se você mudar o estado civil da pessoa, muda o valor de seguro. Porque sabe-se que uma pessoa solteira tende muito mais a desrespeitar a velocidade, alguma coisa, isso é pelo histórico, não é julgar o caráter, mas é o histórico, do que um homem casado, com filhos. Por quê? Porque ele sabe que ele tem uma esposa, tem filhos, ele se preocupa mais. Então, muitas vezes mudando essas informações, o seguro, que é o prêmio, que é o que você paga, vai baixando. Só que você não sabe a que preço ele vai baixando. Então, é sempre negociar cara a cara com o gerente ou com o corretor. Tome o tempo dele mesmo, ele está ali, é o trabalho dele. E leia, mas leia detalhadamente, porque você está assumindo um contrato. E a seguradora está assumindo um compromisso, mas em cima das suas informações. E uma informação errada, a seguradora não tem como saber se foi o corretor que mudou ou se foi você que informou errado. É você que está contratando. Então, é ler realmente linha por linha. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pela tua participação aqui hoje. A gente lembra você de casa que na próxima semana o Pedro Loureiro estará novamente aqui conosco. Se você tiver alguma sugestão de tema aqui para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Pedro. 5 mil caranguejos foram apreendidos em Bragança, no nordeste do Pará. Duas empresas no município foram autuadas por armazenar e industrializar o caranguejo-sá durante o período do defeso. Os animais foram devolvidos à natureza. Um inquérito policial foi aberto para apurar a conduta das empresas. O chamado inverno amazônico chegou mais tarde este ano e deve se estender até o mês de maio. A previsão é que este mês o volume de chuvas seja igual aos dos anos anteriores. Um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Uma hora de chuva com 60 milímetros é considerada aquela chuva torrencial. O nosso chamado inverno amazônico chegou mais tarde. As chuvas que eram esperadas no período do Natal não chegaram. Para compensar, o mês de janeiro foi de chuvas fortes em Belém. O inverno na região litorânea demorou muito devido principalmente às condições oceânicas. O Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico Norte não estavam favoráveis a desenvolver nuvens que propiciassem o nosso início do período chuvoso em dezembro. E consequentemente não tivemos a presença da zona de convergência intertropical e mesmo o mês de janeiro foi chuvoso pontual, ou seja, em áreas localizadas do estado do Pará. No mês de janeiro de 2015, na região metropolitana de Belém, foi registrado um volume de chuvas de 502,5 milímetros. 30% acima da média calculada nos últimos 30 anos, que foi de 385,5 milímetros. Já na região litorânea do estado do Pará, onde era esperado um volume de 200 milímetros, só choveu 40. Nos municípios de Bragança, São Caetano de Odivelas e Santo Antônio, por exemplo, os produtores rurais foram orientados pelo IMET a esperar o mês de janeiro para iniciar o plantio. Já na região da Transamazônica, no primeiro mês de 2015, assim como na região metropolitana de Belém, choveu bastante. A velocidade dos ventos foi registrada em 70 quilômetros por hora nesta semana na área do Aeroporto Internacional de Belém, por ser uma área aberta. A verticalização da cidade forma corredores de ventos com velocidades diferenciadas. A média do mês de fevereiro é de 412,5 milímetros de chuva. A previsão é de que fique dentro da média. Agora, com a presença já se verificou a migração da zona de convergência intertropical muito próxima ali no Equador, o mês de fevereiro vai começar a chover. Início das primeiras chuvas naquela região, mas mesmo assim o mês de fevereiro não deve ser um mês historicamente muito cheio. Ou seja, as chuvas vão chegar, mas a média deve ficar abaixo de 30% do esperado. Vamos acompanhar então como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns pontos da Amazônia. Em Igarapéaçu, no estado do Pará, a quarta-feira deverá ser fechada e com chuviscos. A temperatura mínima pode chegar a 24 e a máxima a 31 graus. No município de Capanema, também no Pará, o dia será encoberto e com chuva fraca. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima pode chegar a 29. E em Juína, no Mato Grosso, o tempo ficará com pouco sol e possibilidades de chuva forte. A temperatura mínima pode chegar a 24 e a máxima a 30 graus. Educação termina hoje o prazo para os candidatos que foram aprovados nos cursos oferecidos pelo Sisu fazerem a matrícula. O candidato que não fizer sua matrícula ou apresentar a documentação correta perderá a vaga. O candidato selecionado deverá verificar, junto à instituição de ensino em que foi aprovado, o local, o horário e os procedimentos para a matrícula. Cerca de 50 índios da etnia Caiapó protestaram ontem em Brasília contra a construção do trecho da BR-163, no sul do Pará. Com mais de 3 mil quilômetros de extensão, a rodovia federal liga as regiões sul, centro-oeste e norte. Os Caiapós revidicam a renovação do plano básico ambiental do projeto, que prevê as compensações para a tribo em razão dos impactos ambientais causados pela obra de infraestrutura da rodovia. Segundo o grupo, órgãos federais têm emitido licenças para a construção da rodovia sem consultar a FUNAI. E você acompanha ainda nesta edição. Manutenção e preservação de prédios históricos pode evitar acidentes. No dia de São Braz, uma homenagem ao mercado que leva o mesmo nome em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre mais um protesto. Cerca de 350 trabalhadores sem terra ocupam desde ontem o prédio da Secretaria de Educação de Marabá, no sudeste do Pará. Eles protestam por melhorias nas escolas da região. A secretaria enviou uma equipe técnica para avaliar as escolas. Os manifestantes pedem a melhoria para três escolas do município, duas delas localizadas em acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Na noite de ontem teve início a festividade de Nossa Senhora das Candeias, no bairro da Marambaia, em Belém. A abertura da festividade foi marcada com uma processão luminosa que reuniu os membros da comunidade. A comunidade Nossa Senhora das Candeias iniciou seu período de festividade na noite de ontem. Uma processão luminosa tomou conta de algumas ruas no entorno da capela. A imagem de Nossa Senhora das Candeias, ou da luz, como também é conhecida, foi levada por membros da comunidade localizada na Marambaia. Padre Ronaldo de Menezes, paroco da igreja, foi quem presidiu a missa de abertura da festividade. A pequena capela ficou tomada por fiéis e devotos de Nossa Senhora das Candeias. E a festividade de Nossa Senhora das Candeias segue até o dia 8 de fevereiro na Marambaia. As chuvas se intensificam na capital paraense nesse período. Com isso, aumenta o risco de casarões antigos desabarem. O IPHAN realiza ações para evitar essa situação e também recebe denúncias. Mas é importante que os proprietários se responsabilizem pela manutenção desses prédios históricos. São cerca de 7 mil imóveis tombados no centro histórico de Belém, alguns em bom estado de conservação. Outros, no entanto, tornaram-se um problema. Eles ficam abandonados e sofrem a ação do tempo, da depredação e da natureza. Nesse período de chuva, há grandes riscos de que venham abaixo. Com certeza, se o casarão estiver numa situação de abandono, tem que avaliar e ver se corre esse risco. Com certeza, corre sim. Os casarões do centro histórico de Belém são tombados como patrimônio histórico da cidade. E a manutenção desses espaços é de responsabilidade do proprietário. O IPHAN tem uma missão que a gente diz que é jurídica, de preservar a história, a memória do patrimônio aqui, cultural, da cidade aqui, inclusive Cidade Velha e Bairro da Campina. São os dois bairros que foram tombados em total. Então, o IPHAN tem essa missão de preservar, mas é a missão jurídica, de preservar a memória. Agora, cabe cada proprietário manter o seu bem. Para fazer com que esses lugares se mantenham, o IPHAN realiza algumas ações. As ações que o IPHAN realiza, quando é identificado que o bem está correndo esse risco, é procurar o proprietário, notificar o proprietário, para chamar o IPHAN e cobrar dele a manutenção do bem. São muitos os processos que existem no Instituto para localizar e cobrar dos proprietários os cuidados com os casarões. Essa resposta tem sido muito difícil, porque muitas vezes a gente não consegue identificar o proprietário, a gente tem que recorrer a CODEM para que seja identificado, achar o endereço do proprietário, ou até a CEFIM mesmo em função do IPTU, e muitas vezes a gente não consegue encontrar, há uma dificuldade grande, as pessoas não aparecem. Quando a gente consegue identificar, notificar, muitas vezes não retornam ao IPHAN para solucionar o problema, e quando não tem jeito mesmo, a gente recorre até a Polícia Federal para nos ajudar a encontrar os proprietários que deixam a casa em abandono. Os casarões antigos e sem o cuidado devido são uma grande preocupação, não apenas com a perda de parte da história da cidade, mas também com a segurança das pessoas que residem ou circulam próximo a esses lugares. Quem precisar notificar casos de risco, deve procurar o Instituto. Pedir aos proprietários que procurem manter, que o IPHAN está aqui de portas abertas para que eles nos procurem por qualquer dúvida, as pessoas podem fazer reforma nas suas casas, as pessoas podem pintar as suas casas, a única coisa que a gente pede é que cada obra ou mudança ou que sejam feitas nas casas, que sejam dadas a entrada aqui no IPHAN, que nos sejam informados. A gente não proíbe, a gente analisa o projeto, a gente analisa a solicitação e dá as orientações cabíveis para que a nossa missão seja cumprida com relação à preservação do patrimônio. E o telefone do IPHAN aqui no Pará é 3224-1825. Após expor na Rússia, Macedônia e Estados Unidos, o artista alemão Martin Yuff expõe seu trabalho em Belém, morando há quase um ano na capital paraense, Yuff realiza a mostra pela primeira vez na Galeria Theodoro Braga, no Centur. A exposição é composta por fotos jornalísticas e gravuras sobrepostas. A estética é digital, mas o trabalho foi todo feito à mão. A intenção do artista foi extrair a função original da imagem, retirando-a do contexto jornalística e tornando-a livre para uma nova leitura feita pelo espectador no momento da exposição. A foto que dá o nome à exposição foi feita em dois cliques sobre o mesmo negativo. Primeiro, o artista registrou a passagem de uma mulher pela calçada, voltou o negativo, oito minutos depois deu outro clique sobre o mesmo negativo, dessa vez registrando dois rapazes que passavam pelo mesmo local. Ao revelar, o artista reuniu na mesma foto os três personagens, que se perderam por oito minutos. Das 12 peças que compõem a exposição, uma parte veio de Berlim e outra foi produzida em Belém. No exercício de extrair a função original da imagem e reunir na mesma foto personagens de tempos diferentes, a exposição se propõe a dissolver a dimensão temporal e funcional das obras. A UFRA está com um novo projeto para prevenir doenças em animais domésticos. O projeto Prevenção de Enfermidades Infecciosas e Parasitárias de Cães e Gatos começou a funcionar nesta semana. Carolina Guimarães tem mais informações. A Universidade Federal Rural da Amazônia está trabalhando com a prevenção de doenças para cães e gatos e quem coordena esse projeto é o professor Alexandre Cassebe, que está aqui ao meu lado. Professor, esse é um projeto, uma iniciativa da Universidade. Qual é o objetivo dele? Bem, essa foi uma iniciativa da Universidade para tentar fazer prevenção de enfermidades infecciosas de animais, que é uma carência que nós temos na nossa região, certo? Então, a ideia é que as pessoas possam trazer esses animais aqui e a gente possa fazer um serviço de prevenção de doenças. Como funciona essa prevenção, professor? As pessoas trazem os seus animais aqui e que cuidados esses animais recebem? Bem, ao chegar aqui eles vão ser examinados e preferencialmente, e somente animais que estejam em bom estado de saúde. Então, o primeiro ponto é a gente vai analisar se ele está bem de saúde. Estando bem de saúde, nós vamos prevenir possíveis enfermidades. Então, vamos explicar ao proprietário o que ele pode fazer, o que ele deve, atitudes, e se for o caso, utilizar vacinas para fazer essa prevenção. Aqui eles recebem a vacina antirrábica, que é uma vacinação gratuita, e também tem uma outra vacina que as pessoas podem pagar e podem deixar o animal também saudável. Isso, nós temos aqui a vacina antirrábica, que faz parte, já há muito tempo, de vacina gratuita, você pode vir todos os dias aqui pela manhã, que você vai ter isso. E agora nós estamos oferecendo um outro tipo de vacina que vai ser paga, mas um valor bem mais em conta, e que vai prevenir vários tipos de doenças de animais. Qual a importância desse projeto e dessa prevenção toda? Bem, é muito importante porque tem doenças que as pessoas nem imaginam, por exemplo, a leptospirose, que é uma doença de cães, que é transmitida por redores, e que pode acometer o homem também. Então, quer dizer, você pode prevenir esse tipo de doença, fazendo o uso de vacina. Você pode prevenir o carrapato, que você tem problemas com doenças transmissíveis por carrapato, a própria verminose. Então, a gente pode fazer todo esse serviço com esses animais. Muito obrigada, professor, por suas informações. Lembrando, então, que o projeto funciona de segunda a sexta-feira, no horário de oito, ao meio-dia. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Hoje, o Instituto Estadual Carlos Gomes, em Belém, apresenta o projeto Terças Musicais. A programação tem entrada gratuita e vai contar com a participação de alunos das classes de piano, violão, clarineta, guitarra, canto lírico e trombone. O recital terminará com o grupo Pará Trombones, criado em 2006, e que procura incentivar a prática coletiva do trombone. O ateliê Nazaré, da Fundação Cultural do Pará, abriu inscrições para o curso de História em Quadrinhos e Cinema. Patrícia Nascimento tem mais informações. O curso oferece 70 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 24 de fevereiro, no ateliê que fica no antigo Instituto de Artes do Pará, na Praça Justo Xermon, ao lado da Basílica Santuário de Nazaré. As aulas serão ministradas do dia 24 de fevereiro até o dia 12 de março, somente às terças e quintas, das sete às nove da noite. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Construído na época da borracha, o mercado de São Braz, em Belém, tem mais de um século de história. Com uma área de 3.300 metros quadrados de estrutura, o complexo de São Braz é formado por vários pravilhões, com feira, mercado de peixe e carne, mercearias, artesanatos e área de alimentação. O mercado foi construído todo em ferro no início do século XX e apresenta elementos do ar nouveau e neoclássico. Ele foi tombado pelo patrimônio histórico municipal e estadual em 1982. A fachada é a marca histórica do mercado. Em estilo neoclássico, o prédio possui características típicas do período áureo de Belém. Luiz Carlos se dedica aos mercados da capital do Pará há mais de 20 anos. Ele conhece bem a história do prédio de São Braz. O mercado de São Braz faz parte de uma política de descentralização do abastecimento na cidade, promovida pelo intendente Antônio Lemos, no início do século XX. Ele queria descentralizar, tirar o abastecimento que se centralizava no vero peso, então resolveu construir vários mercados pela periferia da cidade. E o mercado de São Braz foi construído em função de que aqui desembarcava toda a produção vinda das colônias, ao longo da estrada Belém-Bragança. Então todos os produtores que vinham dessa área da estrada desembarcavam aqui. Então aqui era uma grande bagunça, na verdade, de abastecimento. Então o Antônio Lemos, que tinha essa visão mesmo de estadista, de querer organizar a cidade, ele resolveu construir esse mercado. Com 3.300 metros quadrados e localizado no centro da cidade, a estrutura do prédio até hoje impressiona. O mercado foi construído em tempo recorde para a época. No início do século XX, sem qualquer tecnologia a respeito de edificações, os funcionários conseguiram erguer este prédio em apenas um ano. Atualmente, 500 feirantes abrigam o local. Todo tipo de produto é comercializado nos espaços do mercado. O objetivo com que foi criado, há 100 anos, foi perdido com o tempo. Há cerca de 20 anos, 15 anos atrás, esse mercado aqui, talvez ele rivalizasse até com o ver o peso em termos de frequência de consumidores. Ao longo dos tempos, principalmente na última década para cá, a inversão do trânsito que aconteceu aqui na Magalhães Barata e na governadora Zé Mochê fez com que isso já fosse um ponto que diminuísse a facilidade de acesso das pessoas a esse mercado. O prédio passou por uma série de reformas e a mais significativa aconteceu no final da década de 80, quando o telhado foi trocado recebendo a estrutura atual, que faz alusão a um tabuleiro de xadrez. A estrutura original dele era em pedra ardósia, que inclusive era uma pedra importada, talvez da França. Ninguém sabia precisar muito bem de onde vinham essas pedras. Numa grande reforma que aconteceu nos anos 80, essas pedras foram substituídas, porque também elas não tinham mais como ser substituídas. À medida que elas iam quebrando e iam se deteriorando, não tinha mais exemplares iguais. Então, se optou por substituí-las por pedras de fibra ou cimento. Essa pedra de fibra ou cimento não mostrou ser a ideal, porque aconteceu que ela acabou esquentando bastante o prédio na área interna. Essa outra pedra original, o mercado parecia que ele era climatizado já naturalmente. E hoje, o que existe aí são pedras, pedras não, são placas de alumínio que estão sobre uma camada asfáltica e compensada. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionnazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!